Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, não tantos assim, porque maledite é difícil contar vários, vários, mas vou contar relatos de maledite para vocês neste maledite night, maledite day, maledite night, tudo bem com vocês, eu espero que sim, que esteja tudo bem, para quem está vendo gravado tem minutagem aqui embaixo na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado no topo é a minutagem, você pode ir direto para os relatos, para quem não conhece, nós somos o canal assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês, às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio de meia, horário do Matheus, mas logo ele volta a colocar os seus vídeos, tá bom? Dito isso, temos a nossa loja virtual, tá? Loja Assombrada, não deixem de fazer uma visitinha, lojaassombrada.com.br e não se esqueçam também de deixar o like, tá bom? Não se esqueçam do like e olha só gente, na loja já está disponível a estampa camiseta que brilha no escuro do gato preto, do gato preto, aqui ó, o gatinho preto, aqui do assombrado com a coleirinha do assombrado, gatinho preto em frente à lua, tudo brilha no escuro, tá gente? E hoje esta vai ser a camiseta sorteada, certo? Hoje nós vamos sortear esta novidade aqui pra alguém do Superchat. Se a pessoa que for sorteada, for membro do canal, ela pode tanto ficar com essa camiseta ou se ela quiser escolher qualquer outra camiseta da loja, tá bom? E todo mundo que comprar essa camiseta durante a live no cartão, porque assim o Matheus consegue identificar e tudo certinho, vai ganhar uma foto autografada, que eu vou autografar no final aqui, eu autografo, autografo não, autografo aqui, mando um beijo com essa foto nova, olha aqui ó, foto tirada pela Tita Montrase, tá? Patrícia Montrase, a Tita, do canal Tita Montrase, ela que tirou essas fotos nossas, foca na foto aí, lindas fotos, então você pode levar, tá bom? Uma se comprar durante a live, no cartão, ok? Que aí o Matheus identifica lá. Mas a gente vai sortear uma aqui no final, ok? Vamos sortear, lembrando que a pessoa tem que... deixa eu coçar a minha perninha aqui. Lembrando que a pessoa tem que tá aqui no final, a pessoa, a hora que eu falar o nome do sorteado, tem dois minutos pra pessoa responder que tá aqui. Se a pessoa não responder nada, não estiver aqui, eu vou sortear pra uma próxima, pra uma outra pessoa. Certo? Dito tudo isso, então, já falei pra não esquecer de deixar o like no vídeo? Então, vamos ao relato, primeiro relato da noite de Maledite, né? Que já é longo, mas é difícil, né? Não ter relato longo de Maledite. Então, eu separei dois longos aqui. Vamos lá! Cadê, cadê, cadê? Uma Edite em minha vida. Maledite, né? Uma Maledite em minha vida. Boa noite, assombrados. Trago um relato que vivi em minha vida algum tempo atrás. Os nomes estão trocados? Não sei se tem mais nomes aqui. Ela não falou, ela só falou assim, peço que substitua o meu nome para o relato. Mas a gente substitui de todo mundo e a gente pede que vocês já façam isso, tá? Vamos lá! É, acho que ela foi substituindo, sim. Bom, vamos lá. Eu gostaria de dizer que já aconteceu outros momentos de Maledites na minha vida, mas nenhum foi tão perturbador como este. Faço questão de relatar como um meio de levar algum sinal de ajuda para aqueles que, como eu, sofreram nas mãos de um ser humano desse. Começarei muito antes de conhecer essa Maledite, certo? Ai, eu não estava me acompanhando, estava aqui o celular. Começarei muito antes de conhecer essa Maledite em especial, pois... Esqueci da água. Pois o meu primeiro contato com uma dessas ainda era em época de escola. Terceiro ano do ensino médio. Uma amiga de muitos anos tentou abordar um namorado na época e graças a minha mãe, que abriu meus olhos, conseguiu tirá-la da minha vida. Também já tive outra, Maledite... Outro caso com Maledite, no qual fui abençoada com o meu namorado na época, hoje ex, que me avisou. Ele foi um companheiro maravilhoso durante o tempo que estivemos juntos. Porém, a história que irei contar realmente acabou comigo, de um modo. E por muito tempo desgraçou a minha vida no lado psicológico, espiritual e emocional. Prometo ser breve, mas os detalhes são importantes para o relato. Tudo começou quando estava recém-separada de um antigo relacionamento no qual morei junto por bastante tempo. Estava tão animada com a chance de recomeçar que parecia uma criança, sem maldade alguma na questão de filtrar as amizades. Na época, conheci um homem interessante. Vou chamá-lo aqui de... Ah, ela avisou aqui. Todos os nomes que falarei aqui serão trocados. Ok, alterados. Vou chamá-lo de Stefan. Ele queria namorar. Havia de fato gostado de mim, mas queria ir com calma. E um belo dia, uma moça me adicionou em uma rede social. Querendo conversar comigo, fazer amizade. Vi que era amiga em comum do Stefan, mas eu fiquei na minha. Ela conversou bastante, até o ponto que ela perguntou se eu estava com o Stefan. Eu toda besta disse que sim. E ela logo começou. Ah, eu sou uma ex-antiga dele. Não chegamos a namorar, mas vejo que ele gosta de você de verdade. Eu nem imaginava que estava abrindo as portas para o meu inferno particular. Toda animada, viramos amigas. Comentei com o Stefan. Ele disse que ela era boa pessoa. Eu investi na amizade. Porém, logo quando já nos tratávamos praticamente como comadres, ela passava muito tempo na minha casa e essas coisas. Nessa época, ela já começou com o Festival da Manipulação. Falando e fazendo coisas, as quais eu e o Stefan fomos nos distanciando. E por conta disso, eu e o Stefan fomos nos distanciando e perdendo interesse. Como não estava realmente apaixonada, eu deixei passar. Mas olhando para trás, eu sei que não foi para frente esse relacionamento pela intromissão constante dessa moça. Ah, tá. Ela falou que trocou os nomes. Ela ainda não disse o nome dessa moça que ela conheceu. Tá. Luísa. Pela intromissão constante da Luísa na minha cabeça. Fui descobrindo coisas interessantes. Chamarei a Maledite de Luísa aqui. Devido ter uma... Ah, porque... Tá. Eu tenho uma tia que se chama Edite. Então, respeito a ela, mudarei o nome. Por isso a gente chama de Maledite. Tá. Não Edite. Maledite. Mas a que a Maledite, então, saibam, será a Luísa. Beleza, então. Fui descobrindo coisas interessantes. Então, a Luísa se abriu comigo, contando como a vida dela era pesada, irmão preso, irmã com problemas mentais, mãe que nunca fazia nada pela família. E eu comecei a ajudá-la. Incentivei a procurar um emprego melhor e essas coisas. Nessa altura, todos os meus amigos já conheciam a Luísa. Por algum acaso do destino, a minha mãe nunca chegou a conhecê-la. Nossa. E nessa época, uma amiga de longa data, que chamarei aqui de Milena, dizia que não ia com a cara da Luísa. Julgando ser falsa. E na época, pensei que fosse por questão de me proteger. Coisa boba. Ciuminho de amiga, às vezes, né? Bom, segui o baile mesmo assim. Meu amigo Dani dizia que a religião que a Luísa frequentava não era do bem. Ele frequentava religiões e entendia desse assunto. Mesmo assim, eu ignorava. Eu gostava da amizade dela. Minha outra amiga, a Vânia, pensava a mesma coisa que os meus outros amigos. E o restante, todos gostavam dela. Mas como eles eram minoria, eu nunca levei a sério. Eu fui é boba. Então, logo que a vida de Luísa estava melhorando, ela aparecia pouco na minha casa. Mas quando vinha, sempre falava de um modo debochado das colegas de serviço. Chamava uma colega de manca e a outra de gorda. Até hoje, eu não sei o nome dessas colegas dela, porque ela só chamava desses nomes. Mas a Luísa jurava que eram amigas dela. Imagina só o que ela não devia dizer pelas minhas costas, né? Se elas também eram amigas, se a outra era gorda, a outra era manca. Eu era alguma coisa também. Bom, passou um tempo, Luísa comentou que havia se apaixonado pelo namorado de uma amiga dela. Eu entrei em choque, pois sempre respeitei muito essas coisas. Eu dizia pra ela deixar isso de lado. Aí ela começava com drama. Ele nunca iria querer uma pé rapada como eu. Eu sou sem graça, menosprezava, sabe? Sentia pena e tentava animar ela que ela se menosprezava. Acho que é isso. E eu sentia pena dela, tentava animá-la, que talvez o cara gostasse dela, sim. Então, nessa altura, eu, a essa altura, já estava enfeitiçada por essa pessoa, pela amiga. É isso. Logo, a minha vida começou a se movimentar em relação ao trabalho. E não conversávamos mais tanto assim. Eu até procurava ela, mas nunca recebia um retorno. Tempos depois, em uma festa, conheci um homem que mexeu de verdade comigo. Vou chamá-lo de Carlos. Ele trabalhava na mesma área que eu. Dividíamos os mesmos gostos. Ele era tudo que eu sempre sonhei. Nos apaixonamos, assim, logo de cara. E assim que assumimos nas redes sociais o nosso relacionamento, adivinha quem apareceu, cheia de saudades? A Luísa. Dando desculpa que havia perdido meu número e, ah, sei lá mais o quê. Eu, toda besta, achei normal. Retornamos à amizade e, logo na primeira conversa, já perguntou do meu namorado. Estava encantada. Eu falei muito dele. Depois, apresentei ele pra ela. Carlos sempre se deu bem com os meus amigos. Tínhamos planos de casar e viajar pra fora do país. Fazer um mochilão. Essas coisas. E, nessa época, mais uma vez, a Luísa começava a me manipular e se meter na minha vida. Porém, eu percebia que Carlos não dava tanta atenção a ela. Como era... Ele não dava tanta atenção a ela como era com as meninas. Com a Milena e com a Vânia. Um tempo depois, começou umas brigas sem nexo em nossas vidas e Luísa estava sempre pronta pra me ouvir e me aconselhar, entre aspas. Ela adorava presentear a nós dois com fotos em lindos porta-retratos pra enfeitar a nossa casa. Naquela altura, morávamos juntos já. Até que em uma das brigas... Até que uma das brigas foi tão séria que decidi romper o relacionamento com ele. O baque foi forte. Ele se afastou de tudo e todos e eu fiquei na minha. Luísa começou a me apresentar um amigo, que eu saí. Por insistência dela. Dormi com ele logo nos primeiros encontros. Nisso, o meu ex ficou sabendo que, de algum modo, ele me bloqueou em todas as redes sociais. Ele ficou sabendo, de algum modo, e me bloqueou em todas as redes sociais. E quando pensava que firmaria algum compromisso com esse tal rapaz que eu estava saindo, vou chamá-lo aqui de Bruno. E esse Bruno me deu um fora. Do nada. Pois ele estava apaixonado por outra. Meu Deus, o que o Vitório está gritando? Posso imaginar. Deve ser... Ele queria pegar o diamante do videogame. A Penélope pegou na frente dele. Vamos lá. Continuando. Então, quando achei que ia firmar um relacionamento com o Bruno, ele me deu fora. Do nada. E disse que estava apaixonado por outra. Tempos depois, descobri que ele estava saindo, já fazia um bom tempo, com a amiga da Luísa. Lembram daquela menina que a Luísa era apaixonada pelo namorado? Era a mesma. Então, esse cara estava saindo com essa moça. Enfim. Eu me senti traída. Mas não falei nada. Aguentei no osso. Bom, amigos erram, né? Pensava eu. Decidi ficar sozinha por um tempo. Mas apareceu um outro homem na minha vida que apenas saía assim com ele sem pretensão alguma. E a Luísa virou o demônio. Colocando muitos defeitos nesse rapaz. Chegava a cuidar do horário que eu ficava até tarde no WhatsApp com ele. Olha, foi tanta pressão que realmente eu deixei o relacionamento pra lá. Nesse meio tempo, outras amizades minhas também começaram a ser manipuladas por ela. O próprio Dani e outra moça lá, que até hoje as duas são grandes amigas. Bom, uma semana após os acontecimentos... Cadê? Aqui. Uma semana após esses acontecidos, eu abri a minha rede social. E vi uma foto muito linda da Luísa usando um biquíni. E eu curti a foto. Claro, quando ia comentar, havia comentários já na foto do meu ex-namorado, o Carlos. Em um perfil novo, mandando figurinhas fofas pra ela, pra Luísa. Aquilo me causou um choque tão grande. Eu não queria acreditar naquilo. Eu preferia pensar que apenas fosse pra me provocar. Deixei de lado e quando pude, mas em qualquer foto que a Lu... Peraí, deixei de lado o quanto pude, mas em qualquer foto que a Luísa postava, ele ia lá e comentava. Nessa altura, havia me conformado com o término com o Carlos. Não teria volta. Mas a Luísa gostava de me atentar. Falava dele todo dia, dizendo que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, como ele era legal. Aquilo me machucava. Tínhamos um gato de estimação juntos e ela vivia contando do gato e isso e aquilo. Até de nome ele mudou. O gato mudou de nome? Sabe quando não conseguimos ir em frente porque alguém fica puxando você pro passado? Era isso. Não tinha como eu me curar de um término. O Carlos significava muito pra mim. Então, começou o inferno. Tinha pesadelos todas as noites. Eu acordava aos berros e nunca lembrava dos sonhos. Ele... Esses sonhos se tornaram recorrentes por meses. Eu fazia um esforço pra me lembrar dos sonhos. O máximo que eu conseguia era ver um vulto branco que passava sempre por mim. Eu sentia sempre que alguém tentava me tocar durante o sono. E quando... E quando eu estava começando a dormir, eu ouvia risadas de mulher. Eu moro sozinha faz muito tempo, então... Sabia que aquilo não era normal. Mas eu ignorava pelo fato dos dias serem corridos, né? Eu chegava em casa, dormia logo em seguida. Até que naquele ano eu dormi fora de casa. Passei o Natal com a minha mãe. E graças a Deus não aconteceu nada. Então relaxei. Mas logo voltaram todas as situações novamente. Inclusive quando viajei com a minha mãe pro ano novo. Todas as noites eu gritava. Todas. Apavorei a minha mãe sem querer, né? Por conta disso. Quando voltamos pra casa, ela veio até meu apartamento e trouxe água benta. E passou por todos os cantos da casa. Fazia questão de passar umas semanas comigo pra poder zelar o meu sono durante a noite e mesmo assim nada resolvia. Luísa havia me contado que estava conversando com o Stefan novamente. E que daria uma chance a ele. Oi? Como assim? Falando que ele havia procurado por ela. Nesses momentos, eu tinha dúvidas de muita coisa que me rondava. Peraí, agora eu fiquei confuso. O Stefan e o Carlos. O Carlos sempre se deu... O Carlos, ela morou junto com o Carlos. É isso? E aí o Stefan era o primeiro... O primeiro boy. Cadê? Me perdi agora aqui dos... 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 Dos caras. Não. Quem que era o Stefan mesmo? É... O Stefan conheceu um homem interessante. Ele queria namorar. Mas eu queria ir com calma. Aí ele me adicionou. Fiz amizade. Vi que era amiga dele também. Tá. Ah, ela começou a falar muito lá do Stefan. Eles se distanciaram. Mas ela não estava assim tão apaixonada. Então achou... Aí hoje ela olha para trás. E vê que o relacionamento acabou de tanta intromissão da Maledite. Da Luísa. E agora a Luísa havia me contado que estava conversando com o Stefan novamente. E que daria uma chance a ele. Oi? Como assim? Falando que ele havia procurado por ela. E nesses momentos eu tinha dúvidas de muita coisa que me rondava. O tempo passou, mas não curando nada da minha situação. Minha mãe voltou para a casa dela. E eu seguia minha rotina normal. Os pesadelos aconteciam algumas vezes na semana. E não todos os dias mais. Poderia passar até uma semana sem. Mas eles apareciam. Eu rezava muito. Então a minha amiga irmã, Milena. Veio me contar que o Carlos estava namorando a Luísa. Não foi surpresa. Mas doeu bastante. Dupla traição. Se a Luísa sabia dos meus sentimentos por ele. Não é? Nessa altura havia me afastado de... Eu havia me afastado de todas as pessoas que faziam parte das amizades da Luísa. E também me afastado da própria. Mas Luísa vira e mexe. Vinha me chamar para saber como eu estava. E eu respondi apenas o básico. Até que era... Até que num lindo dia. Que passei em um clube aquático que eu frequentava. Era verão. Eu estava feliz. Recebi uma mensagem longa da Luísa. Contando que havia se apaixonado pelo Clark. E que estavam namorando. E que ele havia mudado muito. Mas ela começou com drama. Tipo... Ai, sei que sou uma vadia. Clark ou Carlos. Agora eu não sei também quem... É outro? Ai, sei que sou uma vadia. Aquilo me deixou tão enjoada. Respirei fundo e dei uma resposta simples. Que gostaria que fosse... Dei uma resposta simples. Disse que gostaria que fossem felizes. Mas que não me procurasse mais. Porque eu não queria a amizade dela. Luísa, por sua vez, começou com a ironia. Em tom de ameaça. E eu simplesmente ignorei. Retirei ela das redes sociais. Mas eu nunca a bloqueei. Nesse momento eu me fechei para relacionamentos. E principalmente para amizades. Máximo que interagia fora do trabalho. Era com a minha mãe e com a Milena. As outras amizades? Luísa havia feito todos se virarem contra mim. Mas eu não retruquei. Eu segui a vida. Graças a Deus, surgiu um anjo na minha vida depois de uns meses. A Juliana. Ela fez amizade comigo em um evento corporativo. Era sempre simpática. Mas nunca me permitia abrir para novas... Mas eu nunca me permitia abrir para novas amizades. A Juliana foi um amor comigo. Mas ela conseguiu que com o tempo virássemos grandes amigas. E somos até hoje. Por conta da Juliana ter me feito me abrir para as pessoas. Eu virei amiga de muita gente diferente e do bem. Mas eu escondia o meu passado de todos. Somente a Milena sabia. E depois de um tempo a Juliana também sabia do meu passado conturbado. Então surgiu uma festa muito bacana para ir. E convidei a Juliana que foi junto com o Bernardo, o seu namorado. E na festa encontrei outros dois amigos. Um amigo era próximo e fiz questão de conversar. Então vi outro amigo que em festas ficava meio sem noção. E apenas dei um oi, querendo logo sair de lá. Foi quando vi a Luísa junto com eles. E mais uma amiga. Que um dia foi minha amiga. Até a Luísa inventar horrores a meu respeito. Ignorei as duas como se não tivesse visto. Então logo me afastei. Juliana não sabia quem era quem. Mas saiu logo comigo de lá. Dias depois, a Juliana e o Bernardo me disseram que quando eu me afastei. A Luísa disse para quem estava perto deles. Que sentiam pena deles serem meus amigos. Pela pessoa horrível que eu era. E que logo veriam a minha verdadeira face. Então contei para a Juliana quem era ela. E nisso avisei a Milena que a Luísa havia voltado a atacar. Milena queria intervir. E ir tirar satisfação. Mas eu não deixei. Simplesmente ignorei. Então um dos amigos que havia encontrado aquele dia na festa. Me encontrou na rua. E durante a conversa comentou que ouviu coisas a meu respeito. Que não poderia dizer quem era e nem o que foi. Mas queria que eu soubesse. Na hora eu senti um tom de fofoca da parte dele. E eu via que a Luísa sempre interagia nas publicações, na rede social. E decidi me afastar. E ele entendeu isso. Pois por um bom tempo me procurava e nunca mais falei nada. Fiquei meio confusa aqui. Mas tudo bem. Tenho na rede social, mas não converso com ele. Ah, e aí? Logo conheci um homem maravilhoso, cristiano, divorciado recentemente. Que me conquistou de uma forma maravilhosa. E depois de muito tempo, e depois de muito tempo mesmo, entreguei meu coração de verdade. Sem medo de ser feliz. Meus amigos gostavam dele. E quando eu demonstrava usar o meu escudo de proteção, pediam pra eu me permitir ser feliz. E assim fui. Ficamos juntos. Viajamos para o ano novo. De Copacabana. Já fazia parte da família dele. Era tudo um sonho. Nessa mesma época descobri que Luísa estava solteira. Ela e Carlos não estavam mais juntos. Não sei desde quando e nem o motivo. Nem sei também quem deixou quem. Então, após um tempo, eu e Cristiano terminamos por razões pessoais. Mas eu já estava bem. Totalmente curada. Não tinha mais pesadelos. Havia conquistado uma legião de amigos. Claro, aprendi a filtrar muita coisa. E hoje em dia, eu que sirvo de mãezona dos meus amigos. Abrir os olhos para situações ruins, aconselhar e outras coisas. Então, após um mês que estava solteira, um perfil falso me adicionou na rede social. Na hora, não havia identificado como falso. Mas, depois de um tempo, analisando o perfil e conversando com esse homem, notei que era o meu ex. O Carlos. Pelo modo de escrever, as gírias, todos os costumes. Assim que percebi, parei de respondê-lo. E até hoje, recebo pedidos de amizade, de perfis padrão, dos perfis falsos dele. Aceito nenhum. No começo, até contava para Milena. Ela analisava o perfil e realmente concordava que lembrava muito ele pelas características. Hoje em dia, eu estou bem, plena e feliz. Não tenho mais nada me atormentando. Não tenho mais notícias da Luísa e nem do Carlos. Estou solteira e aprendi a ser seletiva com relacionamentos e amizades. Mas não estou fechada para nada. Realmente me curei. E foi graças a Deus e as amizades de pessoas maravilhosas que cruzaram o meu caminho. Espero muito que a Ana leia esse relato. Sei que é grande, mas pode ajudar muitas mulheres com suas maledites. Eu fui uma que levei muito na cara até aprender o quão terrível o ser humano pode ser. Sei que o relato não tem muito de sobrenatural. Mas eu considero essa mulher como membro das trevas, por suas atitudes desde o dia que me conheceu. Agradeço pela oportunidade e terei uma dívida eterna com vocês. Não imaginam como foi dolorido relembrar de tantos detalhes, mas consegui. Eu estou bem, finalmente estou em paz. Um beijo para você, muito obrigada. Amizade tóxica. A gente tem que aprender a identificar. Não sei se ela fez magia. Pelo jeito, não sei se foi feito ou não. Se foi feito assim... Mas a gente tem que aprender a identificar certas amizades. Amizades e logo para acabar não caindo nessa... Não sei, parece que fica quase hipnotizado. Tem gente que tem o dom, sabe? De ir te levando na conversa e tem um papo bom e tem não sei o que. E você vai caindo como um peixinho naquela onda, sabe? Só depois que você se toca e fala... Gente, como eu fui besta, né? Por que eu aceitei? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? A pessoa tem uma lábia, te leva. Cuidado. Mas presta atenção. Aquilo foi legal para uma amiga fazer? Aquilo foi legal para uma amiga falar? Vai percebendo essas coisas. Eu percebi uma ponta... Mas também a gente não pode ficar também paranoico e achar que todo mundo está te invejando, que todo mundo está não sei o que, né? Calma lá. Por isso que a gente tem que também estar munida de autoconfiança e de... Porque quando a gente está desestabilizado psicologicamente, a gente fica muito vulnerável a esse tipo de pessoa. Tanto em relacionamento amoroso quanto amizades, né? Então a gente tem que estar primeiro de tudo para ter um bom relacionamento amoroso, para ter um bom relacionamento com amizades. A gente tem que estar bem com a gente, né? Firme. Lê. Para poder, uma hora que você perceber isso, falar tchau. Ou então, e dando um chega para lá, uma ignorada. Porque eu sei que tem aquelas pessoas que falam na cara tchau, não quero saber, segue tua vida, ó. E tem aquelas que não conseguem falar assim. Então, se for então, de pouquinho em pouquinho, você vai dar uma afastadinha. Ah, hoje eu não posso, hoje eu não vou. Então, quem sabe? Tradite líquido, né? Quando vê, já está fora. Né? Mas, tente perceber. Captar esse tipo de pessoa. Maledites. E maleditos. Deixe-me dar beijo em vocês. Que são muito bonitos. Vamos aqui. Aê. Olha só, tem vídeo novo. O dia em que a Ana acordou com muitas caixas para abrir. O correio trouxe minhas encomendas. É, olha só que legal. Vídeo lá para os membros. Não sei se eu vou liberar agora, se já está liberado, gente. E vamos lá, então. Deixe-me dar beijo para o... Ó, hoje aqui, como o Maledite tem vários, assim, eu vou mais rápido nos beijos, tá bom? Fran... Vai liberar no final. Eu vou liberar no final? Me lembra. Hã? Não. Vamos lá. Francisco Arruda. Aqui, tá. Vamos anotar. Relato. Aê. Francisco, um beijo para você. Está anotado. Francisco Arruda de novo. Mais um. Relato. Aqui. Opa. Peraí. Aí, anotado também. Beijo, Francisco. Rita Laplane Cardoso. É novo membro do canal. Rita Laplane Cardoso. É novo membro do canal. Seja bem-vinda, Rita. Muito obrigada, viu? Um beijo para você. Fabiola Pupa, um beijo. Maroca Santos. É novo membro também. Seja bem-vinda. Um beijo para você. Obrigada, Maroca. Marcelo Luiz Fonseca. Ah, assustado. Beijo. Marcelo. Eveline Kep, um beijo. Marina Nogara. Boa noite, assombrados. Boa noite, Marina. Um beijo para você. Rita Laplane Cardoso. Beijos. Elizabeth Perrone D'Artora. Boa noite, Flor. Como falei que faria, coloquei créditos e renovei a assinatura. Perdi o proibidão, mas o sorteio não. Beijocas para você e a família. Cuidado, pessoal. Gaúcha, gordinha, está na área. Beijocas para você e família. Cuidado, pessoal. Gaúcha, gordinha, está na área. Elizabeth, um beijo para você. Muito obrigada, viu? Depois vai ver gravado lá o proibidão. Renata Lopes Siqueira, um beijo para você. Grazi Conce, um beijo. Eveline Kep, beijos. Jocely Martins, um beijo. Ana de Badir. É assim? Um beijo. Vander Muniz. Aninha, boa noite. Estou morrendo de saudades dos relatos ao vivo dos meus amigos do chat. Manda beijos para toda a família assombrada. Beijos aí do Vander. Vander, beijo para você. Gilmara Freitas. Ana, saudades do ao vivo. Eu trabalho muito cedo, mas hoje estou sem sono. Pronta para passar raiva com as Maledites. E quem sabe não ganhe o sorteio. Não é, Gilmara? Um beijo. Solange Aguilar, um beijo para você. Fabiola Pupo, mais beijos. Rafaela Coradace. Boa noite, Ana e assombrados. Vamos de Maledite Day. Rafaela, um beijo. Ana de Badir. Olá, vizinha. Primeira vez aqui no ao vivo. Ela é de Badir mesmo. Estou aqui do lado, né, Ana? Um beijo. Rafaela Coradace. Nossa senhora do crédito. Não bloqueio meu cartão. Rafaela, um beijo. Rafaela Coradace, que hoje tem sorteio e vou ganhar. Uhul. Isso aí, Rafaela. Torce aí. Beijo. Rita La Plane Cardoso. Boa noite, Ana e assombrados. Se eu ganhar hoje novamente, vou ceder para outra pessoa, hein? Ai, que belezinha, Rita. Porque a Rita ganhou duas vezes, assim, uma pertinho da outra. Inclusive um moletom, né, Rita? Acho que foi. Beijo. Muito obrigada. As pessoas agradecem. Jocely Martins. Boa noite, Ana. Agora sou membro do canal. Vou ter que tirar um tempo para mandar meus relatos. De anjos que andavam com o meu pai. Ai, que legal. Jocely manda, sim. Beijo. Lígia Santos. Boa noite, Aninha e assombrados. Beijos. Boa noite, Lígia. Beijo para você. Evelyn e Cap. Beijos. A Dilson. A Silva. Um beijo para você, Dilson. Oi. Giovana Camargo. Quando terá Baby Look M? Serial Killer. Eu não sei. Eu não sei. Bota essas perguntas para assombrado.com.br arroba gmail.com O Matheus é que sabe. Eu não sei, gente. Aproveitando aqui, então, para quem chegou depois, deixa eu falar aqui que hoje vamos sortear a nova camiseta, que a nova estampa já está disponível na loja para venda, tá? Mas a gente vai sortear hoje aqui no final da live para alguém a nova estampa, que é a do gatinho preto aqui em frente à lua. Brilha tudo no escuro. E, mas, quem comprar esta camiseta durante a live aqui vai ganhar uma foto autografada, tá? Quem comprar pelo cartão, tá? Comprar no cartão durante a live ganha uma foto autografada do gatinho. Beleza? Ó, e no sorteio tem que estar aqui no final. E se for membro que for sorteado, se não quiser a camiseta do gatinho, pode escolher qualquer outra camiseta. Certo? Deixa eu continuar aqui nos beijinhos. Marcelo Amorim. Boa noite, Ana e Assombrado. Saudades demais de assistir esses ao vivo. Tem sorteio hoje? Quero ganhar. Acabei de falar aqui, ó. O gato, a camiseta do gato. Tá bom, Marcelo? Um beijo. Ana de Badia, um beijo. Elizabeth Perroni da Artora, dois beijos pra você. Luana Ferreira Rosa, beijos. Bruna Fernandes. Ana, meu amor, minha companheira de todas as noites. É, Bruna, um beijão pra você. Obrigada. Lígia Santos, beijos. Luana Ferreira Rosa, beijos. Marismide, um gatinho preto, beijos. William Assis, boa noite. Ana, cheguei. Vou ganhar hoje. Torce aí, William. Um beijo. Tata Alencar, um beijo pra você. Ai, que cabelo lindo. Lígia Santos, um beijo. William, William, William Assis, mais beijos. Solange Aguilar, beijos. Matheus Presotto. Boa noite, Ana. Boa noite, Assombrados. Boa noite, Matheus. Um beijo pra você. Carine Oliveira. Boa noite, Ana e Matheus e Assombrados. Boa noite, Carine. Evelyn Kep, Rafaela Coradace, Bruna Fernandes, Elizabeth Perroni da Artora. Beijos pra vocês, meninas. Jaciara Jessi. Oi, Ana. Manda beijo pra irmã do meu marido, que ama o canal, que é viciada nos relatos. O nome dela é Larissa Johansson. Oh, ia, meu Deus, cada nome chique. Larissa, um beijo pra você. Muito obrigada, Johansson. Ó. Jaciara, um beijo também. Fabiana Colisté. Não sei como fala. Colisté? Colisté? Fabiana, eu quero essa camiseta. Torce aí, Fabiana. Quem sabe é sua, hein? Grazi Conce, um beijo. Thaís Xavier. Cheguei, Ana. Hoje eu vou ganhar. Torce aí, Thaís. Beijão pra você. Rebeca Conelhian. É assim que fala? Conelhian? Rebeca, um beijo pra você. Obrigada. Vive a motociclista. Beijo. Rafaela Coradassi, mais beijos. Aline Caldeira, um beijo pra você. Bruna Fernandes. Quero ganhar a camiseta, pois tenho 13 gatos. Merece, Bruna. Merece uma camiseta de gatinho. Beijo. Ana de Badir. Oi, vizinha. Sou nova aqui, mas sou véia. Desde sempre te assisto. Vocês são demais. Beijos aqui de Badir. Badir Bassitt, aqui do lado. Né, Ana? Um beijo pra você. Obrigada. Ellen Civiero. Boa noite, Ana. Aqui em Floripa, chuva e frio. Sopa de mandioquinha e carne. E vinho pra esquentar. Ai, que delícia. Gilmara e eu, viciadas em ouvir relatos. Ellen e Gilmara. Beijo pra vocês. Aproveitem esse friozinho aí. Aqui nós estamos com o ar-condicionado ligado. Ó, beijos. Vou parar aqui então e vou ler mais relatos. Quer dizer, mais um relato de malas. Vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui, que é longo também. E esse daqui tem meio que um... Não chega aí pra um proibidão, mas às vezes eu vou ter que tomar cuidado com alguma coisa aqui, entendeu? Porque tá lendo ali na tag que tem uma censurinha light aí, mas tem. Vamos tomar um cuidado aqui. Vamos ver. Boa noite, Ana. É, esqueci de falar o título do relato, gente. Gente, disfarça. Vamos lá. Por me apaixonar por um narcisista, me tornei uma maledite. Boa noite, Ana e assombrados. Confesso que pensei muito, mas muito mesmo se deveria ou não escrever esse relato. Tá abrindo a porta ali do lado, vai regar as plantinhas. Pois isso ainda me machuca muito. Também não sei se estou preparada para as críticas das pessoas e também sua. Eu vou falar nada. Fica quieta. Porque ela se torna uma maledite, mas vamos lá. Peguem leve comigo, por favor. Então, é verdade, pessoal. Não tem que vir aqui e custigar nem julgar ninguém, né? Vá apontar o dedo pra ninguém. Vamos deixar aqui. Ela tá falando aqui, ó. Meu arrependimento já me custa caro. Então, ela já tá arrependida, já viu o que que fez. Não tem que ficar ninguém lá. Como se ninguém tivesse nenhum erro na vida, né? O povo adora botar o dedinho como se ninguém... Então, vamos respeitar. Não vou me identificar, é claro. Nem identificar lugares, nada. É claro. Usarei nomes fictícios das pessoas envolvidas. No mais, beleza. Bom, conheci o Paulo em 2014 por uma rede social. Na verdade, ele passou a me seguir e puxar assunto em tudo o que eu postava. Fazia elogios, era muito gentil e simpático. Logo, nos tornamos amigos e conversávamos diariamente. Trocamos telefones e daí passamos a conversar via WhatsApp. E por ligações que duravam horas. Embora o Paulo fosse um príncipe em todos os sentidos, nossas conversas nunca passaram de amizade. Até então. Até porque, segundo ele me disse, na época ele estava se separando da esposa, pois não havia mais nada o que se fazer para salvar seu casamento. Ele me contou que descobri uma traição da esposa com um colega de trabalho dela, entre outras inúmeras coisas. Ele falava muito mal dela para mim. Inclusive que entre eles já não rolava mais nada há mais de um ano. Guardem essa informação. Bem, bem nessa época, exatamente na mesma semana, a minha mãe descobriu um câncer no intestino e a minha vida desmoronou. Foi então que me apeguei mais ao Paulo. Ele me consolava, me dava ânimo, força. Era mais que um ombro amigo. E acho que foi nesse momento de extrema fragilidade que me vi gostando muito dele de uma forma diferente. E ele correspondia. Dizia encontrar em mim esperanças para enfrentar uma nova etapa da vida dele. Que se eu aparecesse antes na vida dele, ele não teria cometido aquele erro. O casamento. Acontece que com o passar dos dias e os cuidados com a minha mãe e a rotina de hospital quase que diariamente, eu e Paulo nos falávamos pouco. E quando não nos falávamos, era uma saudade tão forte, tão doída. É difícil de explicar. Eu até fiquei meio receosa de estar tão apegada há tão pouco tempo, né? Talvez fosse a carência, o carinho e a atenção que ele me dava, a necessidade de um porto seguro naquele momento. Paulo me disse que pôs um fim definitivo no casamento e me pediu em namoro. Eu, óbvio, aceitei. Detalhe, até aquele momento não havíamos nos conhecido pessoalmente, apenas por fotos e videochamada. Eu vivia mais no hospital com a minha mãe, e ele trabalhava muito. Além de morar no interior do estado e eu na capital. Ok. Pra mim, no momento certo, nos encontraríamos e seria o momento mais mágico da minha vida. Eu já estava gostando bastante do Paulo. Tanto que até doía. Mesmo quando tudo estava bem, mesmo quando tudo estava bem, sinal vermelho de que algo está errado, vocês devem estar... Peraí, tanto... Eu gostava dele tanto que até doía, mesmo quando tudo estava bem. Sinal vermelho de que algo está errado. Vocês devem estar pensando, nossa, mas que mulher carente. Nem conhecer o boy pessoalmente já estava apaixonada desse jeito? Acontece. Eu até concordo, mas em minha defesa, devo dizer que eu realmente estava em um momento frágil da minha vida. E sim, me apeguei muito à forma carinhosa e protetora do Paulo. Ficava tentando imaginar o porquê um cara tão bom, tão bacana, tão amigo e gentil, era tão esculachado e traído pela esposa. Darei a ela o nome fictício de Lívia. Cheguei até a nutrir certo rancor e raiva pela Lívia de tanto que ele falava mal dela. Atenção, meninas, esse é mais um dos sinais vermelhos de um narcisista. A triangulação. Fiquem atentas. O que é triangulação? É ter duas mulheres? Gente, o que é triangulação? Ele fala mal de uma e fica com essa, mas depois ele fica com aquela também e fala mal dessa. Seria isso? Aí ele fica mantendo as duas, fazendo essa se sentir especial porque fala mal daquela e faz aquela se sentir especial porque fala mal dessa. É isso? O que é triangulação? Enfim, vamos lá. Continuando. Bom, os meses se passaram Os meses se passaram e a minha mãe piorou. Foi internada. Eu revezava com uma tia no hospital. Ficava de madrugada e ela ficava de dia. Nessa época eu trabalhava com uma enfermeira home care e já ia do hospital direto para o trabalho e do trabalho direto para o hospital novamente. Eu era um zumbi ambulante nessa época. A faculdade que eu fazia à noite tive que trancar até tudo se resolver. Foi então que comecei a notar o Paulo distante. Frio. Já não conversava comigo como antes. Eu pedia a ele para ir me encontrar no hospital pois eu precisava muito dele e ele sempre dava uma desculpa que tinha que trabalhar até mais tarde, que o carro deu problema, etc, etc. e aquilo estava me angustiando. Eu, além de preocupação com o estado de saúde da minha mãe, ainda ficava angustiada por causa do Paulo. Uma certa noite resolvi estalquear o perfil dele no Twitter e vi uma conversa dele com uma mulher onde ele dizia para ela esperar ele peladinha que eles iam se entender através de vídeo. Meninas, eu desabei naquela hora. Mas assim, ele foi bem uma linguagem chula que eu não posso falar aqui. Mas ele pediu para outra mandar foto pelada porque ele queria usar essa foto. Enfim. Meninas, eu desabei naquela hora. Eu perdi o chão. Aquele era o Paulo? O meu Paulo? Tão educado e gentil que eu conhecia e que gostava tanto de mim? Eu tirei print da conversa e mandei para ele exigindo explicação. E ele disse que eu era louca. Claro, a gente sempre é louca, né? E ele disse que eu era louca. Que eu estava imaginando coisas que nem era ele naquele perfil. Mas eu sabia que era. Botei ele contra a parede e ele assumiu. Diz que já conhecia ela bem antes de mim e que estava tentando sair fora dela. Aos poucos, pois ela era louca e poderia prejudicá-lo. Ah, assim que se sai de um relacionamento. É bem assim, pedindo... Eu, apaixonada, perdoei. Daí eu fui descobrindo várias outras mulheres. Ele usava um perfil fake para cada uma delas. Aquilo foi uma facada no meu coração. A partir desse dia, ele começou a me descartar. Me punia com silêncio, desaparecia do mapa, ignorava minhas mensagens, mesmo visualizando. E quando me respondia, jogava toda a culpa em mim. Invertendo o jogo e culpando meus ciúmes. Dizia que eu o perseguia e que ele não gostava disso. Que eu estava fazendo tudo dar errado. Agora você vê. Eu descubro que o cara é um canalha e a culpa é minha por descobrir. Resumindo a história, para não virar um livro, minha mãe faleceu. E era a gota d'água que faltava para eu desmoronar de vez. Eu tive que fazer o reconhecimento do corpo no IML. Como assim? Tem que fazer isso mesmo ou falecer? Tive que fazer o reconhecimento do corpo no IML e aquela imagem dela morta, toda roxa, não saiu nunca mais da minha cabeça. Naquele momento, eu senti tanto ódio do Paulo. Eu me arrependi de não ter dado mais de mim para minha mãe nos últimos dias dela. E prometi para mim mesma que para mim ele morreria junto com ela. Mandei mensagem para ele terminando tudo e pedindo para que não me procurasse mais. Afinal, quando eu mais precisei da presença dele, eu não tive. Agora não importava mais. Então eu caí numa depressão tão profunda, meninas, tão profunda que nem da cama eu levantava mais. Eu não comia, eu não tomava banho, eu só chorava e queria morrer. Uma saudade louca da minha mãe, um rancor enorme do Paulo. Eu emagreci 15 quilos em uma semana. Ah, um adendo. Eu sempre fui gordinha. Inclusive, era esse o fetiche do Paulo. Ele adora mulheres gordinhas, por isso a nossa aproximação. Mas voltando ao relato, uma semana depois o meu celular toca. Era ele. Não atendi. Tocou de novo e de novo e eu não aguentei. Estava morrendo de saudade dele, da voz dele, do jeito carinhoso que ele me chamava de amor. Tonta! Atendi e ele disse que no dia seguinte estaria próximo da minha casa e queria me encontrar. Que ele não poderia me perder sem ao menos dar uma chance para o nosso amor e eu burra pra caramba. Ai, como eu queria voltar no tempo. Aceitei e convidei ele para vir na minha casa. Nessa altura, por conta de todos os acontecimentos, eu perdi meu emprego por faltar demais e abandonei a faculdade. Até a bateria da escola de samba que eu tocava e era a minha verdadeira paixão, eu abandonei por causa da depressão. Minha vida ficou completamente cinza. Chegou o dia seguinte e ele realmente veio. Quando eu vi aquele homem de um metro e noventa de altura, lindo, barbudo, forte, eu esqueci toda a raiva. Meu coração parecia que ia saltar pela boca. Ele me abraçou forte, me segurou com força e me beijou com paixão. Menina do céu, que beijo foi aquele? A partir dali eu não respondi mais por mim. E foi tudo ali mesmo, na sala e beleza. Fogos de artifício. foi a melhor da minha vida. Eu nunca havia sentido isso antes por ninguém. Já tive namorados que gostei muito, mas não daquele jeito. O que tinha no Paulo que me fazia perder a cabeça? Não, o que tinha no Paulo que me fazia perder a força nas pernas? Perder o raciocínio, perder o domínio? depois que tudo terminou, ele voltou a ficar frio, indiferente, disse que não podia demorar e simplesmente foi embora. Assim, na lata, sem mais nem menos. E eu fiquei ali, atônita, me questionando o que será que eu fiz de errado? Naquele dia, ele não falou mais comigo. Nenhuma mensagem sequer ele mandou. Eu não dormi aquela noite, eu não consegui pregar os olhos, sentida, magoada, me sentindo ousada e com muita raiva de mim mesma por ter quebrado a minha promessa de enterrar ele junto com a minha mãe. No dia seguinte, pela manhã, ele me mandou mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte, eu estou muito arrependido por ontem, não devia ter te procurado, peço que não me procure mais, pois estou tentando reatar meu casamento. Assim se cria maledites, meu querido, e me bloqueou em todas as redes sociais. Eu fiquei em um estado de anestesia. Eu não tinha reação, nem para chorar, para nada. Eu só conseguia sentir o ódio nascendo dentro de mim. Um ódio que eu nunca senti antes em toda a minha vida. não por ele estar reatando com a esposa, isso com sinceridade, eu até achava o certo a se fazer, mas por ter me, mas por ter me procurado, por ter me usado para satisfazer o próprio ego. Só para ter o prazer de sair por cima, de ser ele a dar a última cartada. Um relacionamento tóxico tem o poder de transformar uma pessoa boa em um monstro. A partir dali, quem virou uma pessoa tóxica fui eu. Passei a estalquear ele através de perfis fakes, já que os meus estavam bloqueados e vi no Instagram que realmente ele e a esposa estavam em rua de mel com direito a vinhos e lareiras. Outro detalhe, eu descobri que ele é um encostado, ostenta vinhos caros, viagens, etc, às custas da esposa que tem certa condição financeira. Voltando, aquilo acabava comigo, mas eu não conseguia parar de olhar. Ele sabia que eu estava estalqueando e era aí que ele massacrava para valer. Era aí que ele fazia questão de enaltecer a esposa, os atributos físicos dela, tipo pele branca, cabelo liso, bunda grande, etc. Passaram-se uns 15 dias e lá estava ele novamente no Twitter seduzindo uma menina de 18 anos, amiga da esposa dele, capajeste, e ela toda derretida correspondendo. Sei que era amiga da Lívia porque havia fotos com essa mocinha no Instagram do casal e vários comentários dela elogiando o casal. Aí foi demais para mim. Aí o meu ódio subiu de uma maneira que eu só pensava em me vingar desse crápula. chamei essa menina no privado e contei tudo para ela e a alertei sobre o Paulo. Mas ela já apaixonada e farinha do mesmo saco contou tudo para ele e o meu inferno começou. Eram deboches e mais deboches. Ele me ridicularizava e eu lendo tudo aquilo. Me chamava de pobre, horrorosa, de assalariada, de sem bunda, só baixaria mesmo. E a menina dava altas gargalhadas e ainda dizia que se ele quisesse cometer... Hã? Ah, e ainda diz que se ele quisesse cometer um crime a advogada para ele já estava garantida pois ela estava se formando em direito. Eu cheguei a ir na delegacia com os prints. Mas o policial me disse que não valia como prova pois eles não citavam o meu nome e que aquilo era só para me provocar que não fariam nada. Pois é. Então resolvi procurar a mulher dele e contei tudo. De mim e da amiga dela. Mostrei os prints, as fotos que tiramos juntos, enfim, contei tudo. E ela simplesmente me disse que eles nunca se separaram. Nunca houve crise nenhuma entre eles e que o Paulo não teria nem para onde ir se ela botasse ele para fora. Que o casamento vai muito além e blá, 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 disse que eu era uma vagabunda por colocar um homem casado dentro da minha casa e ainda me chamou de burra por cair em conversa de homem casado. Vocês acreditam nisso? O cara fez tudo o que fez e ainda saiu por cima. Daí a esposa entrou na pilha dele e começou a exibir o amor do casal na internet para me provocar junto com ele tentando mostrar que eu não consegui destruir o casamento deles. Meu Deus do céu! Quem está destruindo o casamento deles é ele mesmo! Não precisa de mais ninguém para isso, não! Não só o casamento dele, como a minha vida e sabe lá de quantas outras. Eu só pensava em me vingar desse homem, meninas, a qualquer custo. Não é possível uma pessoa ter um poder de manipulação assim tão grande onde todos o defendem, não importa o que ele faça. Ele é perverso, ele é cruel e pelo que percebi, todos que rodeiam ele são iguais. Uma das mulheres do Twitter com quem ele trocava nudes me xingou de pi para baixo porque eu tentei acabar com o casamento dele. Me xingou de mal amada, disse que ele não me quis porque eu sou horrorosa, mas teve pena. Isso para todo mundo ler. E ele no perfil dele postando vários kkkk. Eu estava decidida a me vingar e ali começou e ali começou a nascer dentro de mim um monstro. Procurei uma mãe de santo de magia negra mesmo, pois eu queria vê-lo pagar por todo o mal que ele me fez, por toda dor que me causou, pois eu quase enlouqueci. Tentei até acabar com a minha própria vida por me acreditar ser um lixo de mulher. Fui para o hospital, fiquei internada. Eu fui literalmente ao fundo do poço. Desenvolvi transtorno bipolar que luto até hoje para tratar, mas voltando ao feitiço prefiro não entrar em detalhes do que fiz por não ser conveniente, mas envolveu coisa bem pesada. E sim, funcionou. A vida do Paulo foi a ruína. Entrou em uma forte depressão, não conseguiu mais trabalho em lugar nenhum, virou alcoólatra e por fim enlouqueceu. Sei que a lei do retorno existe e que eu não vou escapar dela, mas eu estou em paz. Chumbo trocado não dói. Não vou ser hipócrita de dizer que me arrependo porque eu não me arrependo nenhum dia da minha vida. Meu único arrependimento foi ter caído nessa lama podre chamada Paulo, mas uma certeza eu tenho, esse não destrói mais a vida de mulher nenhuma. Fim. Eu não vou falar nada mesmo porque assim, ela já está consciente de tudo que ela fez, fez consciente e o cara foi né, tá certo? É, assim, ela não deveria fazer por ela mesma, entendeu? Para ela não recolher nada de ruim para ela. Mas eu vou julgar a putice que ela estava porque o cara foi, olha, né, cara, maledito é ele também. Quando a gente fala que a gente colhe o que a gente planta, ele também acabou, sabe quando a pessoa pede, pede, né, é cachorro com uma, com outra, com outra, toma dele, né, e assim se cria maledites, então meninos, cuidado com esses, essas farrinhas brincando com o coração das meninas, das mulheres, cuidado, cuidado. E mulheres também, né, o contrário também, o contrário também, às vezes. Então, yeah, 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 vamos lá, deixa eu só anotar aqui, aqui, beleza. Cadê, cadê, vocês, deixa eu marcar aqui, pra eu dar beijo, olha lá, aqui, vamos dar beijo. Então, é o que eu falo, gente, tem gente que tem um poder de manipulação, não é? Você vê, tá, eu falo, como que cai na lá, tá, tá na cara, que é um cafajeste, ou que ela é uma maledite, que é um não sei o que, e as pessoas ainda, e a mulher? Ah, será que, ah, sei lá. Ai. Vamos lá, nesse caso, ele é um maledito também. Pois é. Bom, vamos lá, beijo, 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 beijo para você, Pedro, um beijo, Nat Lima, beijos, Antônio Glauber, boa noite, mande um parabéns para o meu enteado, Gabriel, que está fazendo aniversário hoje, Gabriel, parabéns para você, um beijão, feliz aniversário, muita saúde, tudo de bom. Antônio Glauber, um beijo para você. Flaviane Braga, um beijo, Lígia Santos, beijo, Amanda Ajala, Ana, o canal já tem podcast, ou terá futuramente? Não tem, talvez terá um dia, não sei como, a gente tem que ir por partes aqui, mas é uma boa, né? Amanda, um beijo. Bruna Fernandes, beijos, Letícia Lauter, beijos, Ellen Siviero, boa noite, Ana, aqui em Floripa, chuva e frio, ah, eu já li esse, para acompanhar, caldo de mandioquinha, com carne e vinho, Gilmara e eu, viciadas em ouvir relatos, Gilmara e Ellen, beijos para vocês duas, Rafaela Coradassi, beijos, Fabiola Pupo, beijos, Lígia Santos, beijos, Viva Motociclista, beijos, Tati Godoy, beijos, Renata Sayuri, boa noite, Ana, meu primeiro sorteio, adoro ouvir seus relatos, beijos a todos, muito obrigada, Renata, beijo para você, cadê, 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 aqui, Amanda Terra, Eveline Kep, Jaciara Jesse, beijos para vocês, Laura Capovila, cheguei, boa noite, Ana, boa noite, Laura, um beijo para você, Rita Laplania Cardoso, Lígia Santos, Kaila, beijos para vocês, meninas, Nuna, Nuna, me manda energias positivas, Aninha, não me sinto bem faz tempo, você é a minha única companhia todos os dias, te adoro, Nuna, um beijo para você, energias positivas para você, tá, ó, beijo, adorei o cabelo, adorei o cabelo, Nuna, um beijão, fique bem, fique bem, respire, um dia passa, outro dia vem, um dia passa, outro dia vem, e vamos caminhando, como o joguinho do Mário, entendeu, tem que caminhar, tem que caminhar, não pode ficar parado, joguinho do Mário, sabe por quê? tem aquela parte da fase que a tela anda, né, então a tela vai andando e você tem que andar junto com a tela, porque a tela está andando, se você ficar parado, não dá, entendeu, então você vai ter que ir caminhando com a vida, vamos indo, a gente não sabe o que vem lá pela frente, o que nos aguarda, então, Nuna, beijo, Tânia Dangai, um beijo para você, Jana Rodrigues, Fabiola Pupo, beijos, Mara Fernandes, Boa noite Ana, quero essa camiseta, torce aí, Mara, beijo, Bodomem, o herói amazonense, beijos para você, Adila Dias, boa noite Ana, boa noite Adila, beijo, Werner Gottschout, você já me ensinou a falar seu nome, mas eu esqueci, Gottschout, eu não lembro, manda um beijo para minha esposa, Amanda Terra, Amanda, beijo para você, e Werner, um beijo, Jaciara Jessi, Maria Luz, beijos para vocês, Mary Jane, Mary Jane é novo membro do canal, um beijo para você, muito obrigada, seja bem-vinda, Evelyn Kep, cadê? Evelyn Kep, um beijo, Irani Ferreira Gomes, Ana, cheguei, estou dura, mas estou aqui, adoro as quartas, Irani, beijo para você, Werner Gottschout, eu não lembro, vou falar só Werner, tá, um beijo para você, Jaciara Jessi, um beijo, Michele Miranda, um beijo, Werner, um beijo, Mara Fernandes, é novo membro do canal, seja bem-vinda, Mara, um beijo, muito obrigada, Werner, um beijo, Marcia Gonçalves, Giovanna, Parreira, Fabiola Pupo, Grazi Conce, Adila Dias, Werner Gottschout, Evelyn Kep, beijos para vocês todos, Katia Colares, seus relatos são minha companhia diária, amo demais, beijos para você, família e assombrados, muito obrigada, Katia, um beijão para você, Werner Gottschout, está com sono, Werner, aguenta aí, mais um pouquinho, um beijo, Elizabeth Perrone da Artora, um beijo para você, Bruna Fernandes, Ana, vou te mandar um relato, que ocorreu com a minha avó, olha, manda aí, que eu já vou anotar o título, estou esperando você mandar já, para amanhã, quem sabe, Bruna, não se sinta pressionada, um beijo, mas já está anotado, Cristiane Braga, Ana, manda beijo para minha amiga, Marcia Karinati, hoje é aniversário dela, Marcia, um beijão para você, feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, parabéns, e Cristiane, um beijo, William Assis, eu e minha filha Sofia, vidrados, é isso? Vamos ganhar hoje, então William e Sofia, torce aí, beijão para vocês, Vivian Motociclista, boa noite Aninha, essa camiseta já é minha, beijos, beijos Vivian, Cleide Lopes, boa noite Ana e assombrados, será que hoje a sorte está do meu lado? Beijos no coração, Cleide, quem sabe, adorei o cabelo também, beijos, ai gente, os cabelos estão feitos, ah não, eu achei que seu cabelo estava azul aqui, mas é bonito também, é que tem alguma coisa azul atrás, não tem? Ou não, é um chapéu, eu achei que o cabelo era azul, mas está bonito sim, mesmo se não for azul aqui, Cleide, um beijo, Rebeca Monteiro, boa noite Aninha, vim correndo ver o relato, beijos Rebeca, um beijo, Evelyn Kep, beijos, Tati Godoy, boa noite Ana, está linda, obrigada Tati, um beijo, Pablo, muito obrigada Pablo, relatos, é tipo um ACMR, a voz da Ana é relaxante, tem que falar baixinho aqui para vocês, Pablo, um beijo, Renata Fustinoni, um beijo para você, Priscila Pavani, Ana Linda, manda beijo para mim, para o meu filho Gabriel, Priscila, beijo para você, Gabriel, um beijo para você também, Silvia, Carolina, Siqueira, Siqueira, boa noite Ana, manda beijo para Poá, São Paulo, galera de Poá, beijo para vocês, Silvia, um beijo também, Fernando Araújo, oi, eu vou ganhar, torce aí Fernando, beijo para você, Amanda Terra, olha lá ela aqui, oi Ana, 12 graus aqui no Rio Grande do Sul, topa um chimarrão, cara, nunca tomei chimarrão, nem tereré, essas coisas assim, não sei, não sei, nunca tomei, preciso provar, preciso experimentar, onde ir para o Sul, e tomar o chimarrão, Amanda, um beijo, Camila de Matos Azambuja, um beijo para você, Eveline Kep, beijos, Jaciara Jessi, primeiro sorteio, seja bem-vinda ao sorteio, Jaciara, então boa sorte, beijo, Márcia Gonçalves, beijos, Lucas Azambuja, Laura, perdi, ah não, está aqui, aqui, Lucas Azambuja, Laura Capovila, beijos para vocês, Fernando Araújo, meu primeiro sorteio também, Fernando, sejam bem-vindos, a galera que é nova aí no sorteio, beijo, Fernando, Bruna Fernandes, hoje eu ganho esse sorteio, torce aí, Bruna, beijo, Nayara Silva, beijos, Eveline Kep, beijos, Fernando Araújo, beijos, Jorge do Batuque, boa noite, Ana, e todos assombrados, estou na labuta, e Jorge, um beijão para você, e cuidado aí, tá bom, Grazi Conce, beijos, Lucinha Taróloga, boa noite, cheguei a tempo, chegou Lucinha, um beijo, Laura Capovila, Ana, estou escrevendo alguns relatos para te enviar, ok, Laura, me avisa, beijos, Elizabeth Perrone da Artora, beijos, Thaís Santana, boa noite Aninha, bora ganhar esse sorteio, torce aí Thaís, beijo para você, eu vou ver se eu acho uma ledite curtinho aqui para vocês, tá, aqui, maledito, até eu fiquei com raiva do filho da mãe, imagina ela, né, vamos ver aqui, deixa eu ver o que eu pego aqui, o que eu pego, esse daqui é, tá, vamos ver esse daqui então, então esse é o último relato de hoje, tá, depois a gente vai dar os últimos beijinhos para fazer o sorteio, tá bom, a ex-sogra da minha mãe é uma maledite, olá assombrados, prefiro não dizer o meu nome, beleza, nenhum nome nunca é dito e a gente pede para vocês já trocarem, a gente nunca fala o nome da pessoa, mas quando vocês escreverem, já escrevam trocado, tá, para eu não correr o risco de no embalo da leitura, pá, falar, então não deixem que eu troque, porque eu não me garanto, mas troquem vocês aí, tá bom, e fiquem cientes de que vocês estão trocando corretamente, porque eu vou lendo, mas vamos lá, os nomes já estão trocados, o relato que vou contar é algo que aconteceu com a minha mãe, é algo que aconteceu com a minha mãe, mas afetou a todos nós da família, minha mãe se casou com o pai do meu irmão aos 15 anos e aos 16 já estava grávida e deu à luz ao meu irmão, porém, a família do Fernando nunca gostou muito da minha mãe, que acho que o pai do irmão dela, nunca gostou muito da minha mãe, principalmente a mãe do Fernando, que é a ex-sogra da mãe dela, minha mãe e ele ficaram juntos por 5 anos, mas decidiram se separar, depois disso minha mãe conheceu o meu pai, eles ficaram juntos uns 3 anos, mas era muita briga, somos todos baianos e depois que a minha mãe se separou, ela, eu e meu irmão viemos morar em São Paulo, lá entendi, vieram da Bahia e vieram pra cá pra São Paulo, e éramos vizinhas das ex-cunhadas da minha mãe e sempre tivemos uma boa convivência, meu irmão vivia na casa das tias e nossa vida só piorou depois que nos mudamos pra perto deles, minha mãe não conseguia nenhum relacionamento e dentro de casa as brigas eram constantes, por motivos banais, sabe, meu irmão falava coisas terríveis, a minha mãe meu irmão falava coisas terríveis a minha mãe e até eu que sempre fui calma discutia com ela a nossa vida tinha virado de ponta cabeça de uma hora pra outra a minha mãe então viu um anúncio no Youtube sobre um anúncio no Youtube sabe, de cartomantes ela pegou o número da moça e resolveu marcar uma consulta ela marcou e foi minha mãe chegou em casa desolada muito triste e eu perguntei o que tinha acontecido e ela começou a me contar que a ex-sogra dela tinha mandado fazer um trabalho de magia negra pra ela no cemitério e segundo o que a moça tinha feito e segundo e segundo o que a moça disse e segundo a moça sei lá o feitiço foi feio e que uma das ex-cunhadas da minha mãe sabia disso e só se fingia de amiga pra saber da vida inteira da minha mãe ela fez um trabalho pra minha mãe não arrumar mais ninguém e que ela morresse gente do céu e logo após a descoberta minha mãe perguntou se teria como ela desfazer isso e a moça disse que sim e cobrou 800 reais e a minha mãe como estava desesperada pagou a moça falou que ia demorar um mês pra terminar tudo nesse tempo eu e minha mãe fomos pra Bahia ficar na casa da minha avó quando voltamos contamos ao meu irmão o que a minha tia tinha o que a minha mãe tinha descoberto e ele não quis acreditar e ainda falou um monte pra minha mãe mas mesmo depois da descoberta da descoberta nós continuamos falando normalmente com a família do meu pai com a família do pai do meu irmão certo dia descobrimos que a avó do meu irmão a Maledite ex-sogra da minha mãe estava vindo pra São Paulo assim que ela chegou ela trouxe farofa bolo e um pão caseiro pra mim a minha mãe e o meu irmão eu juro pra você Ana trouxe pra mim pra minha mãe e pro meu irmão e eu juro pra você Ana a farofa e o resto estava com um cheiro muito mas muito forte de enxofre e claro que nós não comemos afinal não queríamos nada dela e depois disso meu irmão passou a acreditar bom continuamos a falar com eles normalmente porém a coisa em casa ficou as coisas em casa ficaram horríveis muito mesmo minha mãe é médium e todas as noites ela passou a ver espíritos em casa mas apareciam nas madrugadas sabe eu como a maioria dos jovens tenho o costume de dormir duas ou três horas da manhã e nunca vi nada graças a Deus porém ela e o meu irmão sempre viam meu irmão sempre via uma coisa negra de capuz preto dentro do quarto da minha mãe olhando pra ela ou olhando pra ele e a minha mãe as coisas mais bizarras acontecia com ela ela acordava de madrugada tentando gritar mas não conseguia eu só ouvia o barulho dela tentando abrir a boca mas ela tinha me dito que quando ela estivesse assim não era pra eu ir no quarto senão aquelas coisas iam ficar me aterrorizando no outro dia não senão aquelas coisas iriam ficar me aterrorizando no outro dia ela me contava que quando ela conseguia acordar e começava a rezar pra Nossa Senhora Aparecida aquela coisa ficava furiosa e gritava no ouvido dela pra ela parar de rezar ela falou que era uma voz grossa e horrível que arrepia só dela lembrar minha avó também via espíritos lá em casa teve uma vez que até derrubaram a minha avó da cama e a minha mãe me contou também que uma vez de madrugada minha avó se levantou e começou a falar várias coisas horríveis pra minha mãe e a voz que saia da boca da minha avó era uma voz grossa e horrível minha mãe não conseguia mais dormir tava perdendo peso e estava toda hora triste e sem contar as brigas dentro de casa eram piores horrível demais horrível demais mesmo então minha mãe foi procurar saber da cartomante e aí o que tinha acontecido porque aquilo que deveria acabar só piorou né a moça perguntou se ela havia recebido algo da ex-sogra dela dentro de casa e a minha mãe disse que sim mas tinha jogado no lixo e a moça falou que esse foi o erro que a gente não deveria ter recebido nada muito menos ter jogado no lixo da nossa própria casa e ela disse que pra aquilo acabar teríamos que nos mudar isso tudo começou em junho do ano passado e foram um dos e foi um dos piores meses e foram os piores meses da nossa vida pra minha mãe então só que era muito difícil a gente conseguir se mudar nada dava certo sabe mas graças a Deus e a nossa senhora conseguimos nos mudar em fevereiro desse ano foi difícil demais mas conseguimos e hoje somos muito felizes e a ex-sogra da minha mãe está sofrendo muito com os filhos dela e eu acho que tudo isso é pelo mal que ela nos causou mas eu só desejo tudo de bom a ela e que Deus possa ter compaixão dela então é isso esse foi o meu relato espero que tenha gostado um grande beijo e fiquem com Deus um beijo pra você muito obrigada mas gente e foi ela que compliqueira na vida né gente não é mais fácil seguir a vida e fica picuinha aqui picuinha ali aí não sei o que vou fazer trabalho aqui vou desgastar a vida dela vive a sua vida não é cada um tem uma vida pra cuidar pra seguir tanta coisa pra se fazer pra se estudar né pra aproveitar esquece os outros viva a sua vida vai ficar vai 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 cada um levar bem a sua vida dentro da sua família cuidar dos seus ali do seu né tudo flui então melhor ao invés de ficar olhando pra pros lados e pensando aqui e ali lá lá a gente deve olhar pros lados para ter inspirações e tudo mais mas assim não né deixa eu dar os últimos beijinhos aqui para o pessoal pra gente fazer o sorteio lembrando que quem comprar a camiseta durante esta live vai levar uma foto autografada tá bom comprando no cartão a camiseta do gato durante a live certo e a camiseta vai ser sorteada daqui a pouco pra alguém do super chat vamos lá lucinha taróloga beijo rafaela coradace beijo emanuele farrapeira é isso boa noite ana vai um combo de japa opa adoro emanuele um beijo paula cruz peraí perdi gente perdi vamos lá já acho já vamos lá vamos lá Amém. Amém. Rapaz. Perdi mesmo, hein? Achei. Olha, tem uns par de super chat aqui que eu vou mandar beijo pra vocês. Vamos lá. Paula Cruz, Rita La Plane e Cardoso, beijos. Vivian Motociclista, manda beijo pra minha mãe que tá em Zurique. Olha, um beijo então pra mãe da Vivian aí em Zurique. Vivian, beijo, beijo na mãe. Celina Shigetomi, beijos Daniela Furtado, beijos. Rafaela Coradassi, acho que curti todas as suas fotos. Não é... Acho que curti todas as suas fotos. Não é uma louca não, mas foi a primeira vez que vi o perfil de vocês. Adorei, vocês são os amores. Rafaela, um beijo pra você. Ana Debadie, beijos. Virginia Serri, beijos. Priscila Herreira, beijos. Pri e Mal, relato. Vamos lá, anotando. Beijos então pra Pri, pro Mal, é isso? Priscila Castro, quero essa camiseta. Sou muito Crazy Cat Lady. Priscila, um beijo. Giovanna Anino, Giovanna Anino. Oi, Ana, é meu primeiro ao vivo como membro, acabei de assinar pra ser membro. Seja bem-vindo, Giovanni. Um beijo pra você, muito obrigada. Emanuele Farrapeira, depois vou te enviar um relato de um maledito que enganou a minha família inteira e no final Deus cobrou a ele. Enviando o anjo da morte. Credo, gente. Vamos lá, manda o relato. Emanuele, um beijo. Evelyn Kepp, beijos. Julia Hortência, oi, Julia. Como você tá? Um beijo pra você. Fabiola Pupo, beijos. Rita Laplaninha Cardoso, oi, Ana. Meu cartão foi clonado. Já sou membro, só alterei os dados do cartão. Ah, suspeitei desde o princípio, Rita. Mas que droga esse negócio de cartão clonado, né? Meu Deus. Ah, Rita, um beijo. David Alexandro, oi, Ana. Boa noite. Finalmente o meu relato. Vamos lá. Vou anotar. Anota dérrimo. David, um beijo. Luana Ferreira Rosa, beijos. Daniela Furtado, beijos. Conhecendo o Sobrenatural, oi, Ana. Estou aguardando a resposta sobre o colar. Ok. Já, já vejo lá. Um beijo. Cris. Luana Ferreira Rosa, um beijo. Rafaela Santos, beijos. Rafaela Coradassi, beijos. Andressa de Cesare, boa noite, Ana. Boa noite, Andressa. Um beijo. Virginia Serra, um beijo. Rafaela Coradassi, mais beijos. Laura Capovilla, Giovanna Camargo, beijos. Suelen Leite. Coisas estranhas que ocorrem na minha infância. É um relato? É um título? Eu não sei, eu não sei se é um relato, vou deixar aqui. Suelen, um beijo. Maurielle Parisotto, beijos. Felipe Botton, oi, Ana. Eu e minha esposa, Joyce, queremos entrar no sorteio também. Felipe, todo mundo que enviar qualquer superchat já está participando, tá bom? Eu faço sorteio para todo mundo aqui que enviou superchat. Então, já está participando. Felipe, beijos, beijos, Joyce. Vivian Motociclista, meu sonho é desfilar com a camiseta do Assombrado. Vai ficar ótimo. Vivian, um beijo. Viviane Dias, Aninha, conheci seu canal esses dias e estou viciada. Viviane, um beijo. Obrigada. David Alexandro, beijos. Marni Diene, beijos. Boa noite, Ana. Boa noite, Marni. David Alexandro, mais beijos. Jack Crisel, beijos. Cleide Lopes, Ana, se eu for sorteada, vou querer a camiseta da bruxa, pode? Se você for membro do canal, pode sim, Cleide. Um beijo. Primaveras 40, beijos, Ana, sua linda, quero ganhar. Torce aí, Primaveras 40, um beijo. Silvia Carolina Siqueira Siqueira, Ana, eu quero essa camiseta, eu tenho 11 gatos. Olha lá, galera dos gatos aí, querendo a camiseta do gato. Silvia, torce aí, um beijo. Juliana Silva, beijo. David Alexandro, beijo. Natana Tuani, boa noite, Ana, quero ganhar pelo menos uma vez. Quem sabe, Natana, torce aí, um beijo. Vive Motociclista, mais beijos. Fabiola Pupo, mais beijos. Mary Jane, beijos. Arqueiro Solitário, Ana, Suzana ainda não dormiu. Faz cinco aninhos, dia 27 agora. Serginho Mamando, e a Suiane Cansada, te assistindo. Eu tô doente. E o ciático tá me ferrando. Ai, ciático é difícil, né? Mas melhoras aí pra você. Suzana, ó, já já aniversário. Beijo pra você, Suzana, mas tem que dormir. Ó, já tá quase meia noite, já é hora de criança, ó, tá na caminha. Serginho já tá mamando, já vai dormir também, porque, ei, delícia. Suiane, te entendo, pacas. Um beijo. Eloísa Dias, um beijo. Vanessa Cristina, Tupinambás, muito obrigada. Até foguei. Um beijo, Vanessa. Suzy Santos, Jaciara Jessy, beijos. Fabiana Colistê. Esse povo com nome que parece um trava-línguas, né? O Isen é um nome diferente. Fabiana, um beijo. Marcelo Amorim, beijos. Olha o tchau desse limãozinho com essa perninha aqui, ó. Beijo, Marcelo. Bruna Ibuzuki. Oi, Ana, quero a blusa do gato. Torce aí, Bruna, um beijo. Daniela Furtado. Noite Aninha e Assombrado. Se eu ganhar e demorar pra responder, me espera, porque eu tô vendo pela TV. Minhas camisas já quase andam sozinhas. Eu amo. Daniela, um beijo. Mas tem dois minutos. Acho que dá tempo ali de ver, sim. Por que? Pela TV demora mais? Você tem que mandar... Ah, é pra mandar super chat. É pra mandar o chat. Manda pelo... Olha, corre aí, Daniela. A regra são dois minutos. Beijo. Nimo Tozima. Beijo. Amanda Terra. Beijo. Vanessa Cristina Tupinambás. Beijos. Edneide Pereira. Vamos anotar. Relato. Anotado. Cadê? Cadê? Aqui. Edneide. Anotado. Beijos. Ai, peraí. Meu Deus. Esse negócio sobe muito. Evelyn Kep. Darkness. Beijos. Davi Miguel Sena. Oi. Relatos. São dois relatos. Relatos. Vamos anotar. Anotar. Anotado. Davi, um beijo pra você. Rita Laplane Cardoso. Jonathan Santos. Beijos. Letícia Lauter. Beijos, Ana. Meu sonho. Um feat seu com o canal Spook. Verdade. Precisamos fazer. Precisamos fazer. Um dia a gente faz. Letícia. Beijo. Bruna Fernandes. Ana, já fui intimada pela minha avó, Cida. Ela quer uma... Ela quer a camiseta. A avó, Cida. É isso aí. Bruna. Beijo. Beijo na avó. Grazi Conce. Beijos. Matheus Presotto. Beijos. Vanessa Cristina Tupinambás. Beijos. Ana Paula. Boa noite, Ana e Assombrados. Hoje eu que vou ganhar esse sorteio. Ah, torce aí, Ana. Um beijo. Tia Thay. Beijos. Amanda Terra. Mais beijos. Fabiola Popô. Beijos. Ana Elizabeth Lins. Oi, Ana. Hoje ouvimos eu e meu marido Vinícius, seu primeiro relato ao vivo. Você sempre fofa. Quero a camisa do gatinho em homenagem às minhas três gatas. Ah lá, gataiada aí. Obrigada, Ana. Um beijo pra você. Rafaela Coradassi. Beijos. Tamires Batista é novo membro do canal. Tamires, um beijo. Muito obrigada e seja bem-vinda. Adriana Cristina Pereira. Hoje eu ganho essa linda camiseta. Torce aí, Adriana. Um beijo. Amanda Terra. Mais beijos. Priscila Pavani. Relato. É isso que eu já anotei? Esse ou não? Não. Tá anotado. Priscila, um beijo. Ami Brause. É assim que fala? Ami. Um beijo. Jonathan Santos. Grazi Conce. Beijos. Gabriela Cruz. Boa noite, Ana. Boa noite, Gabriela. Um beijo pra você. Eveline Kep. Laura Capovilla. Rafaela Coradassi. Dois beijos pra você. Laura, beijo. Rebeca Monteiro. Já quero essa camiseta linda. Quem sabe ganha, hein, Rebeca? Beijos. Rafaela Santos. Andressa Andreata. Nathana Tuani. Gabriela Cruz. Beijos pra vocês. Sabu Silva. Olá, pessoas. Olá, um beijo pra você. Talita Moreira. Fabiola Pupo. Gabriela Cruz. Beijos. Rafaela Coradassi. Por trás de muita maledite, tem um boy lixo. É verdade. Rafaela. Um beijo. Vanessa Cristina Tupinambás. Laura Capovilla. Lu Gonçalves. Oi. Peraí. Peraí. Miau. Peraí. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Cadê? Deixa eu assinar, então, peraí, que eu preciso de mais umas fotinhos aqui pra assinar. Opa! Gente, cadê o seu Newton N, que não apareceu aqui essa semana, hein? Essa semana. Hein? Que não apareceu hoje aqui. Cadê, Newton? Newton falou do ET lá semana passada, mas não vi ele por aqui. Será que foi abduzido mesmo? Newton sumiu, gente, depois da visita. Foi lá pro pasto pra fugir da faxina. Recebeu o recado do ET, agora não apareceu mais. Nyrton do céu, foi abduzido de verdade? Deixa eu escrever aqui, então. Matheus, vem aqui me explicar de novo que eu me perdi. A P foi pro pensamento. A P foi pro pensamento. Vitório colocou ela no pensamento. E aqui, ó. Tá. Você perdeu? Divina e beijos, Alex, né? Não, então... Pensei ela de cima, ela e Mar... Tá. Me dá mais fotos. Então... Aqui, ó. Olha aqui. Estou escrevendo aqui mais para a Divina. E... Aqui, ó. David... Vou escrever aqui. Alexandro. Grande beijo. Aqui e... Ai que chique gente, olha aqui ó Escrevi aqui, cadê? Aqui ó Certo? Aqui, já tá aqui Vamos ver quem mais Ellen Tracy, é isso? Vamos lá Ai que nome chique Aqui Ellen Tracy Um grande Beijo pra você Também Muito obrigada Aqui ó Ellen Tracy Um grande beijo pra você também Marnie 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 Espero que eu esteja escrevendo certo aqui ó Eu vou marcar o nome da pessoa Tá Aqui Marnie Olha aqui também Olha lá ó Certo Galera que comprou aí Au! Vivo! Matheus Matheus vai lá agora pra ver o O O número aqui do Pra fazer o sorteio Luana Ferreira Rosa Beijos Ana Paula mais beijos Vanessa Cristina Tupinambás Beijos Heloísa Dias Beijos E Marnie E Marnie Comprei a camiseta do gato também Aninha Manda fotinho Vou usar de noite Adoro vocês Tá aqui sua já ó Viu Marnie? Obrigada Um beijo Pati F Um beijo E vamos ver aí pra fazer o sorteio Heloísa Dias é o 447 Então 7, 448, 449 com a Pati F 449 é isso? Vamos lá Vamos aguardar aqui Celular carregar Vamos entrar no random Vai Tá entrando errado? Não é isso aqui não Meu Deus Ai que lerdeza Tá indo gente Aguenta aí Tá Aí agora foi Deixa eu deixar aqui grandinho Então 449 Trace Depositei Vou mandar o comprovante no e-mail Trace Acho que já tá aqui o seu Não tá? Ó Ellen Trace É? Ó Grazi Grazi Conce Beijos Trace Beijos Fran Oliveira Ana tem um app Randall Talvez ajude Aqui ó Ah um aplicativo? É verdade É que eu entro sempre no site Deixa eu só ver aqui pra incluir vocês 449 Né? 50 51 52 452 Na Fran Oliveira Então fechei na Fran Oliveira Deixa eu colocar Não é pra tirar o croma aqui não Aqui ó Então fechei na Fran Oliveira Ó Então deu 452 E vou fazer o sorteio Fechou na Fran Oliveira Vamos lá 154 Quem estará na posição de número 154? Matheus 154 É o número 154 Vamos ver quem foi o sorteado Ou a sorteada Que vai levar a nova camiseta do gatinho 154 É o número Deixa eu já colocar o Ai eu nesse celular Eu não sei onde que é Relógio? Achei um relógio aqui Temporizador Temporizador 2 minutos Não coloquei ainda Tá? Não tá valendo ainda não Mas vamos lá Quem será que está na posição de número 154? Emanuele Farrapeira É isso Emanuele Farrapeira Vamos olhar aqui Emanuele você está aí Você foi sorteada Emanuele Farrapeira Tá correndo tempo aqui ó Emanuele Farrapeira É assim que fala o sobrenome? Não sei se é Acho que é isso Emanuele Farrapeira Você está aí Você foi sorteada Tem 2 minutos pra responder Se não eu vou sortear pra outra pessoa Emanuele Farrapeira Aê! Respondeu Ui Emanuele E você está aí Deixa eu parar aqui o coisinha Pausa Ó Pausei aonde? 1 e 11 Emanuele Parabéns então Você foi sorteada Ok? Foi sorteada Vai levar a camiseta do gatinho Se você for membro do canal Eu não sei se for membro E quiser trocar a camiseta Por outra camiseta Pode Só se for membro Tá? Mas está aqui Manda Emanuele é o seguinte Manda um e-mail Pra assombrado.com.br Arroba Gmail.com Nesse e-mail Você fala que você ganhou O sorteio de hoje Data de hoje Camiseta do gato Fala o tamanho da camiseta Que você quer E o endereço completo Certinho Pra onde a gente deve mandar a camiseta E o seu CPF Ok? Certo? Estaremos aguardando Parabéns Emanuele Hã? Liberar o vídeo Ah, vou liberar o vídeo agora Antes que eu esqueça aqui Dos bastidores Tá? Vamos lá Vídeo dos bastidores De hoje Liberando Vou liberando Vou liberando Vamos lá É tudo isso aqui Que eu coloco Pronto Liberado O vídeo aí Para os membros Certo? Tá lá Já Quem é membro Pode ir lá Já assistir Emanuele Parabéns Pessoal Muito obrigada A todos que participaram Muito obrigada A galera aí Que enviou seu superchat Pessoal que assistiu Até agora Pessoal do chat Um beijo Para vocês Os moderadores do chat Muito obrigada Um beijo Quem deixou o seu like Valeu Quem não deixou Ainda dá tempo De deixar o like Muito obrigada A todos Tenham uma ótima noite E Tenham uma ótima noite Um beijão Para vocês Manuel José Um beijo Para você Roberta É novo membro do canal Também seja bem-vinda Roberta Um beijo Obrigada Tenham todos Uma boa noite A gente se vê de novo Amanhã Ok? Um beijão E Fui pessoal Não saiu Eu tirei Não saiu Agora saiu Certo Obrigada pessoal Boa noite a todos E Fui Tchau Tchau